Aí ele continua andando. Ele fala, esse é o Sérgio, como se fosse qualquer Sérgio. É o Sérgio Ramos, treinando, tá ligado? É o Sérgio tipo de... Aí o maluco joga pra caralho, ele entra lá no campo, aí manda um alô assim, ah, não sei o que, valeu. Aí o pai canta tipo um bagulho gastando assim, aí ele cisou e ele, caralho, os caras. Eu mando o Sérginho Cambalhota. Sérginho Cambalhota, moleque, esse maluco é muito bom. Fala, rapaziada do Bascast Talks. Voltou a abrir o episódio, né? We back! Voltamos! Com o Michael Jordan fez em 96. Voltamos aqui pro podcast depois de, né? Alguma semana longa de... Uma semaninha de conteúdos, viagens, uma temporada rápida, porém, boa em São Paulo, né? Sim, sim. Tivemos presentes na NBA House, jogo 1. É, pô, bom demais. Nosso querido Kanop ficou aqui de base, representando vocês. Tomando contas aqui, né? É, tava tomando contas das coisas. Tô com função agora, cara. Tava aqui, mano. Alguém tem que olhar os cavalos, né, mano? Os caras tem que ir lá, alguém tem que dar comida pros cachorros. Os cavalos do Yoke, os cavalos do Yoke. É, entendeu? Alguém tem que dar boa a ração dos cachorros, trocar água, tirar um pouco dogado. A gente não pode deixar o engenheiro aqui sozinho. Exatamente, entendeu? Senão os caras vão querer tomar, nós já tem que estar aqui de prontidão. Vai pegar nunca? Vai pegar nunca. E família? Fechar a semana de uma maneira grandiosa. Grandiosa. Começar a semana? É, pra começar. Não, porque fechou. Mas como não teve vídeo, a gente tem que começar na quinta-feira passada. Família, a série está um a um. Pra quem falou a varida do Denver Nuggets... Isso já é uma loucura dentro do time. Vocês estavam querendo visitar meu time, mas não vai dar certo. Não, puxa, 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 puxa aqui pra nós. Cara, olha isso. Tudo pela Thumb. Meu irmão, a instituição Miami Heat Basketball, gigante. Não vai ter varrida. Assim, o de respeito... Calma, vamos jogar. O que é isso? Não, pô. Vai ser varrido. É o oitavo seed. É o líder do Oeste ali, o Joker, duas vezes MVP. Era pra ter sido MVP esse ano. O que eu concordo. 100%. Mas, irmão, o Miami não vai se dar por vencido. Não ia tomar essa sacolada, tá ligado? Isso é loucura, mano. Você não vai achar que era esse varrido já era loucura. Porque o Miami é um time muito cascudo. Desde do play-in já falando isso. É um time que não vai desistir do jogo tão cedo. Quando eles tomaram... Eles começaram a ganhar do jogo ontem, depois tomaram uma virada. Eles foram, mano, e conseguiram se recuperar. E conseguiram botar o jogo deles pra, mano, pra cima do Denver, tá ligado? E o Shane fez esses 41 pontos, 10. Bom, você rebote? 40 pontos e ainda me perde, meu parceiro. Eu acho isso incrível. Eu já tive. Já passou por isso, porque eu tímido. Já passou por isso. Não adianta. Não queria gastar. Dito isso... Exatamente. Dito isso... Hit em sete. Hit em sete. Vocês ouviram primeiro por aqui. Ai, chutou balde. Chutou balde. Mas é certo, você agarra isso mesmo. Você agarra isso mesmo. É o que você tem, né? Exatamente. É foda. Mas antes de começar, rapaziada. Estou aqui com a bússia do Homem da Lângua e de ponto oficial. Finalmente. Esse aqui é o Homem. Esse é o Homem. Esse é o Homem. Eu sou o Homem. Calma, calma. Calma, calma. Nunca nem passou perto de ser VIP. 18 pontos de inveja na carreira dele. Pife. Pife. Mas enfim. Tirou o cara pra merda. Eu tenho que ser igual. Eu amo ele. Mas agora a gente tá com ele. Ele é tão pica que ele vai estar no Ney em alto mar. Tá ligado? Sério, irmão? Seria foda. Pô, ele é o Homem. Vai ter temporada, no meio da temporada. Não, é pré-temporada. Não, temporada de B. Ah, é dezembro. Depois do Natal, pô. Só o Neymar criou o Liga. Vai fingir uma lesãozinha de repente. Bum! Ele e Neymar. Ali não, não. Exato. Mas lembra de ponto oficial, mano. Blusa do Yoshi aqui. Blusa do Team 4. Tem os finalistas, pô. Os homens das finais. E tem mais aqui, ó. No Teito. É um drop novo. O cara nem encostou. É um drop novo que chegou. E tem também de outro cara aí fraco. Essa camisa branca, né? Fraco, fraco. Pra quem eu faço o MVP? O que é isso? Ah, gente, eu vou nem discutir. Embiid. 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 Falsa MVP, obviamente. Mas foi maneirinho. Mas foi maneirinho. Essa camisa é irada. Trusted Process que nunca chegou, mas tudo bem. Tá tendo process. O process é longo. O único MVP que nunca foi pra final de conferência. Mas é isso, pô. É isso, Embiid. É isso aí, velho. É uns dados, né? Data de americano, né? Mas é isso aí que ele... Mas enfim, sigam lá. Levantes pontos que fizeram, mano. São esses talvez mais bravos que vocês vão ver aí. Então daqui a pouco a gente tem estampa mais... Mais estampas novas. É. Então deixa eu te conferir, rapaziada. E, claro, a Betana que deve estar por aqui. Tá... Né? Né? E, claro, o jogo 3 acontece na quarta-feira. Então, galera, aproveita que a gente tem um bônus de 5 reais lá na plataforma deles. É só acessar o link aqui na descrição. Registro muito rápido. CPF, nome, e-mail. Você já vai ter uma apostozinha grátis. Exatamente. Ganhou dinheiro quinta-feira passada, gente. Flamengo e Denver. Como que ia ser diferente, porra? Tem como, porra. Tem como. Esquece, Betana. Esquece. Vai na fé e família. Antes de começar, o like, a inscrição. A meta era os 10K. Ainda, é, no caso. E os 10K até a final das finais. Vai ser difícil, mas... A gente acredita que cada um de vocês... Mas confio em vocês. Mas confio em vocês. E... Bora? Vamos supor que vai ter o jogo 7. 8 a 110, pô. Mais ou menos. Dá pra querer, dá pra querer. Dá pra querer, rapaziada. Mas pode fazer de vocês, que a gente já falou. Exatamente. Mas vamos lá pro vídeo. Vamos pra análise. Uh! 111x108. Vitória suada. Nada vem fácil nas finais, né, mano? Nada vem fácil. Caralho, e foi a primeira vez que o Miami liderou nessa série. A partir do momento que empatou e virou, foi a primeira vez. Quando veio assim, eu falei, caralho, estou vendo a história acontecer. E a primeira vitória do Hit desde 2016. Se não me engano, acho que eu puxasse essa estatística certinho. Não, acho que foi na bolha, mano. Se não me engano, acho que foi na bolha. Assim, não que tenha sido em Denver. Contra Denver? É. Acho que foi desde 2020. Mas vamos fazer essa correção que agora... A última vitória foi em 2023. Não, mas aí também não conta. Mas eu acho que a vitória é dentro de casa. Eu acho que o... O Hit não ganhava o Nugget na casa do Nugget. É... Desde 2016. A bolha eu não contaria, porque não é casa. É, justo. É neutro. Campo neutro. Mesmo que tivesse um mando de quadra, não é casa. Sim. Então, acho que é essa a informação. É. E, claro, né? Primeira derrota do Denver Nuggets em casa, que estava 9 a 0 durante os playoffs. Mano, a gente está falando do time que veio da oitava seed do fundo do poço. Chegou a perder no play-in, aí compensou com outra vitória. Achei a informação. Tcharam os casos em 23, peguei a informação com eles. O Miami Rit ganhou dos Nuggets em Denver pela primeira vez desde 30 de novembro de 2016, tá ligado? Há mais seis anos e meio. Então, tipo, eu realmente não ganhava lá no Colorado nesse tempo todo, tá ligado? É muita história. É muita coisa. É muita história. Como é que são as conferências diferentes? Então, se enfrentam um pouco por ano, mas mesmo assim, né? É muito tempo. Dado de americano, né? Que a gente fala. Não, é que o fulano fez 30 pontos numa quinta-feira chuvosa numa noite de Natal usando a camisa verde. Aí, o resultado pra vocês, pica desse de americano, o Yogis foi o primeiro que vou dar história a chegar a 500 pontos e 100 assistências em uma pós-temporada só, tá ligado? Maneiro. O Yogis também fez 40 pontos em três jogos nos pre-offs e perdeu os três. Tá soltando um monte de estatística aleatória aqui. A Yogis também foi o primeiro, o primeiro cara que não foi MVP, que tá jogando a conferência e que foi campeão do pismo. Isso vocês não sabiam. É o primeiro que amarra a aliança no tênis, tá nas primeiras. É muito status, é muito status. Primeiro que tem a coleção de capacete de pismo, entendeu? O homem é isso, ele quebra status. Mas, mano, é isso. Vitória de três pontos praticamente decidido no final. No final. Se o Jamal Murray faz aquela bola, pô, a prorrogação. Mas, felizmente, não aconteceu. Porque, mano, o que eu mais quero é jogo nessa série para a temporada não acabar. O que que tava marcando ele no final, que eu não lembro, que ele deu uma trombada assim que travou, aí o relógio foi. Eu falei, não vai. Era o Bunter ou o Duncan Robinson? Não vai, tá ligado? Não vai. E o que que vocês acharam da arbitragem? Teve muita gente reclamando que ele... Tá passando, erraram. Não, errou dos dois lados. É, mas... Não, teve uma falta ali. Mas teve um lance pro Denver que foram absurdos, tá ligado? O Jim Butler pisou fora o lance que ele meteu uma bola de três, que não foi, tá ligado? Teve uma bola de três do Yukit que ele marcou três e falta da Debye, que não foi falta. Tá ligado? Uma descendente também. É, botou a descendente no final. Só que é aquilo que eu falo aqui, tá ligado? Eu não vou pegar esse ponto e botar aqui o ponto inicial do jogo, porque o time não se perdeu, tá ligado? Com as reclamações. Óbvio, o Yoke reclamou bastante, mas não tomou falta técnica. O Mack Baloney também não tomou falta técnica. A maior preocupação é o time se perder. Igual quando aconteceu com o Golden State Lakers, que a gente falou aqui. Que o Golden State ficou muito perdido nas reclamações contra o Lakers por causa da arbitragem. E aí não conseguiu jogar. O Denver não. Conseguiu jogar ainda assim acima da arbitragem. Mas, mais uma vez, eles erraram vários lances absurdos. É absurdo, é absurdo. Não, concordo. Mas isso aí é feio pra caraca. Não tem como a arbitragem acertar 48 minutos. Isso aí é esquema de aposta. Mas tem como eles errarem, pelo menos os 35 a gente tem como eles errarem. E aí, porra... E é ponto, Felipe. E é ponto. Isso é foda, mano. Mas... O... Na quinta-feira, eu tava conversando... Abri minha live lá e depois fui lá na live do NB da... Da Deprê. Aí fiquei conversando com o Gustavo. Eu falei, cara, eu já tinha falado isso no vídeo que a gente gravou terça-feira, se não me engano. Os pontos fortes do Denver seriam dentro do garrafão. Você tem jogadores fortes que seria muito difícil você marcar. E o ponto forte de Miami seria o perímetro. Eles chutaram pra caralho, só que não caiu. Tá ligado? Aí eu falei, cara, continuo com essa opinião de que o ponto forte de Denver é dentro do garrafão e de Miami é o perímetro. E que nada impede que, posteriormente, no jogo 2, 3, 4 ou até, quantos jogos forem, funcione. E volte a cair a bola dos caras. O que foi que aconteceu? Ah, eu discordo, mano. Eu acho que, tipo, o ajuste que Eric Spolster fez em não dobrar no Jokic. O que, obviamente, isso aí permitiu os seus 41 pontos. Sim. Mas ele não conseguiu achar o resto do time que não deu tempo de esquentar. Sim, sim, sim. Pô, fez toda a diferença, mano. Você tirou o volume do time do Denver, que não teve muita bola de 3 como o Miami teve. Marca foi pro zona. É, é. Mas ele botou no finalzinho. Depois, nos 5 minutos finais, ele botou pro zona, que aí o time realmente conseguiu... Porque no primeiro jogo, o Jokic conseguiu destruir a zona dos caras. Quando eles botaram na zona. Só que eu acho que o Spolster mais excelente realmente. Botar essa zona, o Jokic vai pontuar. Vai. Mas vamos tentar impedir, obviamente, mas vamos tirar o volume do jogo dos outros, tá ligado? Sim. Que aí foi o que aconteceu. Teve um cara, um mentalista da SPN, tá ligado? Que perguntou pro Spolster. Ah, vocês quiseram botar o Jokic mais como ser o principal pontuador do time? Ah, pode. Aí ele falou, cara, isso aqui é até meio burro você falar. Porque, tipo assim, não é que eu quero que ele pontue pra caras. Só que ele, o que ele pensou? Eu vou tirar a principal arma dele, que é fazer com que os outros jogadores se joguem bem também, tá ligado? Exato. E esse foi o que ele fez. Aí, nisso, você teve o Jokic metendo 41 pontos. Mas, o Jamami fez 16, o Aaron Gordon fez 12, se eu não me engano. Michael Porter Jr. Com L7 do Colorado guarda-mãe. Com L7. Tava no NB House, tava no NB House. Ele foi pro NB House, mas foi pro jogo. É, não foi pro jogo, ficou no NB House. Eu também fui, eu sou L7. Errando muita bola em três, mas o Michael Porter é isso, sabe? Se ele não tiver o... ser achado, né? Sem meu Jokic, eu não consigo. Pô, não dá, mano. 5 pontos, cada um pouco 6 pontos. Até o Bruce Brown fez mais em 11. Bom, o Bruce Brown quando entrou, bem demais também tem que fazer. Meu Deus do céu. É que o Bruce Brown, mal bem, ele consegue fazer coisas além do Michael Porter. O Michael Porter ameaça muito melhor as três. Só que o Bruce Brown infiltra, ele bate pra dentro, ele consegue organizar o jogo, tem o mid-range. O Michael Porter tem boas três, pô. De vez em quando ele infiltra, mas... Michael Porter. É, não importa. E também é isso, mano. Acho que o próprio Heat conseguiu defender muito mais. O primeiro jogo foi muito atípico, mano. A gente ainda viu o Heat jogando desse jeito. E, óbvio, o Xbox não ia fazer os ajustes necessários. E conseguiu realmente impor o seu estilo de jogo. E ganhado o David lá em casa, que era importante muito pro time do Miami Heat, pra ganhar moral. Porque o primeiro jogo foi muito... Foi patético. Foi patético. Os caras erraram muito, tá ligado? Eles ficaram muito abaixo. Caleb Martins fala. O Gabe Vincent também ficou abaixo. No jogo 1? Não, mas também tem uns 20 e poucos pontos, né? Quem? O Struz ficou abaixo também. Não, o Struz era no jogo 1, pô. Então, o Gabe Vincent. Deixa eu lembrar uns 20 e poucos pontos. É, ele fez, fez. Mas é isso. Foi o homem da partida ontem? Gabe Vincent? É. Pô, achei o Adebay. O Adebay, o Adebay. É, é, é. O Adebay está calando todo mundo que duvidou, inclusive a gente. É, mano. Ele está fazendo tudo. É, porque sabe qual é a parada do Adebay? Não, cara, não é só o pivô dentro do garrafão. A forma que ele faz os bloques, que ele abre espaço pros outros jogadores pontuarem, conseguir arremessar, conseguir infiltrar, é bizarro, mano. Ele é um point center, tá ligado? Só que não no mesmo nível do Yukit, obviamente. Mas ele é um point center. Ele é um cara que passa a bola, é um cara que sabe arremessar, é um cara que abre espaço pros outros jogadores jogarem. É um mid-rangezinho ali. Pra 3 eu não confio nunca. Não, não, não. Mas ele meteu umas... Pô, teve uma que ele deu uma tijolada no final. Nossa! Ele foi de um passe, ele foi de um passe. Exato. Moleque, foi um meteoro no bagulho. Ai, que foi acertado aquele um no caderno. Não, e o Nadal falou, não, isso aí é planejado, é do jogo. É, Maria. Ele queria fazer isso mesmo. É, mas ele deu uma dunk também, né? Um pick and rollzinho, né? Ele deu uma flutuada. Foi o que o Kyle Lowe falou pra ele, eu acho, né? É, é. Então, é essa parada. Ele faz o bloco do pick and roll, sai, o Kyle Lowe dá o passe pra ele, aí sai de baixo. Ó, mas indo pros estados aqui do Miami, a gente teve o Kevin Love com 6 pontos, 10 rebotes. E com bols importantes, mano. Beto Leste, eles são importantes. A The Biles, 40 minutos em quadra, 21 pontos, 9 rebotes, 4 assistências, 2 tocos. Max Struz apareceu, 14 pontos, 2 rebotes, 6 assistências. Gabe Vincent foi o sextinho aí do Miami com 23 pontos, 3 assistências. Vindo do banco, Kyle Lowe, 9 pontos. Kelly Martin, que continua com isso, 3 pontos, 5 rebotes. Tá sentindo. Coldzeller, 4. E Duncan Robinson, Jimmy Newton, com seus 10 pontinhos ali. É, é uma sequência que aumentou a diferença ali, que mete mais 2 ou 3 botes. É, é. Mas queria ver uma coisa, se vocês concordam comigo. Pô, mano, assim, eu tô assistindo o Jimmy Butler meio apático. Mas assim, obviamente que ele tem certos breves momentos que ele aparece. Mas, mano... No último quarto, ele vai meter uns 6, 8 pontos. Tem, mas precisa dele o jogo inteiro, sabe? Chamando essa responsa. Tipo, ele não parece que tá jogando com uma super estrela que ele é. É a minha impressão. Não é que a gente pesou, não, mano. Tipo, o cansaço dele ter feito pra caralho até chegar onde chegou. E agora, tipo... Mano, porque se você for contar, Denver descansou uma semana e meia. É, com certeza. Mas foram dois dias. Eles já jogam uns duros pra caralho. Exatamente. Mas não é o momento de tu se dar por vencido e deixar... Não, não é se dar por vencido, mano. Às vezes é biológico, o bagulho ali. Mas eu acho que ele também tá se sentindo alguma coisa cansada. Sim, biológico. Porque dá pra ver na linguagem corporal dele, mano. Às vezes que ele tá um pouco, tipo, cansado, que ele tá tendo que se arrastar, tá ligado? É normal, mano. Pô, foram uma série absurda contra o Boss, tá ligado? Porque eles não esperavam ter tomado aquela virada. Sete jogos. De virada não. Tipo, batalha séria. Mas também é culpa deles que não fecharam a porta da série antes, tá ligado? Exato. Se vocês tivessem fechado a série antes, podia ter varrido e descansado também, tranquilão. Só que não fechou, então atura, tá ligado? É, só a impressão que eu tenho, porque tipo, eu acho que ele pode jogar mais, porque tipo, ah, terminou com 21 pontos. Não, mas vê o fio de gol, a porcentagem. Não sei se isso abaixa. Ele meteu uns seis pontos só no final. Seis ou oito pontos. Trinta e seis por cento. Aí não dá, pô. Sete pra dezenove. É, ficou abaixo. Ficou abaixo. Se não é o filho do Dior que a gente conhece. O bom dele, mano, que é isso. Como a gente já falou aqui. Ele é um jogador de basquete, ligado? Ele pode chegar sendo abaixo nos pontos, mas ainda assim consegue produzir alguma coisa pra ajudar o time. Tanto que ele saiu com nove rebotes, você acha? Sim, foram nove rebotes. É, então... Não, mentira. Quatro rebotes, nove. O time produzissem. Foi o cara que mais deu assistência no time. Porque entendeu que a gente tem que fazer o time produzir de outra maneira. Coisa que, por exemplo, o Tayton, quando tá machucado no jogo 7, não fez. Tá ligado? Forçou muita bola. E aí acaba... Ah, mas eu tô no zelo! Ah, mas é isso. Machucou o tom no zelo, não. Passa a bola então, boidão, pô. Não fica forçando a bola. Sim. E o Hit, mano? O Hit foi o melhor time ontem. Tá ligado? E indo pro Denver... Ah, mas eu cortei o time. 5 pontos, 6 rebotes. 12 pontos, 7 rebotes, 2 assistências por Aaron Gordon. 41, 11, 4 pro Yoke. Espesarro. 6 pontos, 3 rebotes, 3 assistências por KCP. Que já saiu... É... É... Estourou de falta. O Jamamori também, 18 pontos, 4 rebotes, 10 assistências. Fica o papel de... Armar o time, acabou ficando pro Jamamori. Porque o Hit está muito bem marcado em relação a isso. Não o Yoke, mas outras peças. São muito bem marcadas. Então o Jamamori tem que ser esse cara que conseguiu soltar mais a bola. E também até o último quarto tava com 12 pontos só. Só apareceu no último quarto. Tava muito bem marcado o jogo inteiro, isso foi bizarro. O Magdon tava na defesa do Hit, porque é uma defesa boa. E conseguiu hoje impor o seu estilo defensivo pra cima do Hit, do Denkler. Hum... Não à toa deu essa merda. A vida pro banco. 15 pontos, 5 rebotes, bom. Jeff Green, 9 pontos no rebote. Christian Brown, 6 pontos no rebote, 3 assistências. E 3 roubos de bola. Mano, o Christian Brown... Esse é o teu Austin Reeves, pô. Tipo isso, tipo isso. Só que ele é mais forte. Tá, não errou nada. Eu queria afirmar o Christian Brown jogando um pouco mais, mano. Tendo mais minutos. Porque eu acho que ele é um bom defensor. Acho que quando ele tá entrando, ele tá marcando bem o Jimmy Butler. Ele e o Aaron Gordon estão ficando marcando bem o Jimmy Butler. Aqui a gente tem que falar também. O Butler tá cansado? Tá. Mas ele tá sofrendo uma marcação muito boa em cima dele também. Pô, tem uma sequência de roubo de bola dele. Acho que foi uns 2, 3 lances seguidos, né? Dando a vida e conseguiu o Shield. E se eu não me engano foi a dunk do Jamal Murray. Na sequência. Pode ser. Ele toma a cabeça. Enfim. Foi, foi. O Christian Brown é muito bom, mano. Cara forte, cara atlético. Não ver o Jokic com o tipo duplo parece até meio estranho, né? Esquisito. É pra caralho. Ele tava com 7 tribulos, né? 6 tribulos seguidos. E, cara, isso é muito mérito do Eric Spolster. Mano, esse não dobrar no Jokic. Deixa ele fazer 40 pontos, mano. Deixa, deixa pontuar. Se o resto do time do Damian não conseguir cada um fazer seus 10, 15, 20... Vai ganhar isso. Vai ganhar isso. Vai ganhar isso. Exato, mano. Você vai ganhar por Jokic. Foram 3 pontos de diferença, né, mano? Uhum. Não foi nem um absurdo. Eles conseguiram abrir uma vantagenzinha ali de... Eu não sei nem se chegou a 10, cara. Eu acho que nem por uma hora chegou, não foi, né? Aí depois foi diminuindo, controlando, né? Caiu umas bolas também bizarras de Denver, tá ligado? De Adam Murray, o... O Aaron Gordon, assim, eu tô uma bola estrela. Caraca. Aí aquele finalzinho, aí tava... Tá meio engredivinho. Caralho, é agora? É agora? Vê seu contra-ataque, de Adam Murray? Tijolado, vau! Yes! Que tristeza, mano! Mas tá bom, mano! É uma uma, tá bom. É isso. Não, é tristeza, mas podia ter abrindo 2x0 já, mano. Fica tranquilo. Mas eu tô tranquilo, irmão. Eu confio no meu time. Essa é a parada que a gente vê no Jokic no Damian e no Rich, mano. Quando tão perdendo, não são times que se entregam, tá ligado? São times que tentam lutar, são times que mostram que tem a capacidade de lutar Diferente de novo, o Lakers tem que ligar a gente tá, mas diferente do Lakers Enquanto tava tomando pau, tava morto já, o time parecia cansado, parece que ninguém queria fazer nada O Lakers, contra o Lakers, também foi a mesma coisa no final, tava entregue, simplesmente O Bucks contra o Heat tava entregue, tá ligado? O Nets contra o Philly tava entregue Desde antes de ser sorteado Tava entregue Então é isso, mas são times que são revisientes O Flamengo tava entregue, o Vasco hoje tá muito entregue Irmão, calma, oito horas, Vasco e Flamengo, tudo nosso, aqui é Vasco Hã? Aqui é Vasco, aqui é Vasco Quê? Vasco Mostra, mostra Ah, lá vem Ah, nem vem, nem vem Esse é o DM de vocês, aqui é Vasco Aqui é Vasco, né? Supostamente Eu não tinha poder de fala quando eu tinha, sei lá, dois anos de idade, porra Me trajando aí com coisa que eu nem sei Tá bonito, mano, tá vindo muito mais contigo Pela minha cara eu tô tipo assim Não, você tá feliz, cara Tá felizão Não, 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 tá tipo de uva É, felizão, mano Mingão Mingão Meu Deus do céu Você é o primeiro cheiro de nada Você só é Vasco, tá ligado? Você só é Vasco Tem uma coletânea de fotos nossas, tem, tá ligado? Eu tenho várias fotos escrotas de vocês Eu me blindo, né? Eu me blindo, eu tenho que tá forrado É, mas você é Vasco Muitas aspas Supostamente Vasco Só porque você jogou no Vasco É o suficiente Caralho Eu joguei no Fluminense, eu não sou tricolor Filha da puta Irmão, é o suficiente Que suficiente, cara Só que ó Era Vasco Barra que fica no recreio, curiosamente Pior ainda Pior ainda São Januário Com todo respeito aos nossos fãs barrentes aí Pô, máximo respeito aí Tamo junto aí pro ser fã Mas a Barra tem que acabar, porra A Barra é o atraso na vida de todo mundo Todo mundo que tem que passar pela Barra Tem vontade de falecer, porra Ali no meio E mais? E Vasco Barra Vasco está voltando Tem um projeto aí, Vasco Basqués É maneiro Então vai voltar pro NBB também Mais um freguês Brota Esquece Mais um freguês, cara Vai ser feliz no futebol e no basquete, né? É um trabalho se fazer Não, ele fica nessa de não Eu não vou falar nada É porque não leio isso Ele fala 17 de título Já é 17 não leio Irmão, o Vasco foi o único time Que encarou um time da NBB No Mundial de Basquete Não é o Mundial lá do Do time da Zarábia lá Tô falando de San Antonio Spurs E Vasco Entendeu? Então é isso Perdeu, pô É, gigante, pô Perdeu, perdeu Ainda mesmo jogou a bola Era o corona do Magic todo ano Era o San Antonio Spurs E o Tim Duncan David Robson Não é coisa fácil É coisa fácil, cara É, gigante Mas, enfim Voltando ao PNBA É A gente vai estar Irmão Próximo jogo, quarta-feira Eu só quero ver se o Heat abre 2x1 É, tá safe Imagina Tá safe Eu falei 4x2, pô Quarta-feira? Quarta-feira Agora é na fonte Quarta-feira Chama o público Vamos, quarta-feira Se a gente fecha, toma um gelinho Se rolar até meia-noite É verdade Vê se pra... Aí é contigo Não, mas é 9x30, pô Meia-noite que acabou de jogo Então, né Meia-noite 1 Pô A gente te dá, gente Não, prorrogação Pós-jogo A gente avisa pra vocês aí Mas sem abrir, mano Dois é um, é suave também Deixa eu tirar um jogo deles em casa também Um jogo em casa Na casa É, vai ser um toma-lá-da-cá, filho Vai ser um toma-lá-da-cá Eu acho que eles ganham o próximo Acho que eles ganham o próximo Eles vão vir com moral Eles vão querer ganhar o próximo Só que depois... Mas também perdeu em casa Assim como aconteceu com o Celtics E depois vai ser o Dengue No caso perdeu 2 em casa 4x2, 4x2 Dengue Já que eu vejo isso aí Essa é o meu palpite da rapaziada Perdeu 2 ou 3 em casa, Maia? Contra a bosta 3 Perdeu 3 2, 2, 2 3 2 Foram 2 no Tiddy Garden Eles ganharam Aí ganharam em casa É verdade Foi em casa Foram 2, foram 2 Mas... Mas é isso É o que pode acontecer Eu acho que vai ser dessa seguinte forma Caralho, isso aconteceu Eu vou ficar muito feliz É... Vai acertar algum palpite Até o ponto dos preços, né? Fora todos que eu acertei? Todos Porque você só acertou um Todos Eu só acertava o Lakers Só acertava o Lakers Que é o que ele tinha que falar, tá ligado? Exatamente Não, acertei Nix e Kevins O Kevins vai passar Kevins é gigante Ah, porra Parabéns, mano Acertou Nix e Kevins Puta E o Hitch também E o Hitch também Então acertou Mas aí, por quê? O Hitch é do quê? Não, contra o Mux? Não, Boston Ah, sim Mas eu só tava lá do Boston De repente vai aparecendo os meus palpites, né? Engraçado, os que eu acertei? Não, 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 não Brooklyn e... Porra, até eu acertei, caralho Porra, parada Tanto de sacanagem Pô, se o Philadelphia consegue se eliminar pro Nets, mano É calma, puro Tem em Veliçãs Ah, eu não postei no Sanchis Falei desde o início pra vocês De repente tô acertando vários, né, cara? Não, mas tem... Ah, porque eu também entendo Vamos pegá-lo, não deixa ele sair Não, mas vamos, cara Sai, cara A gente vai perder o vibe Você tá se perdendo já Fala do jogo Mas o legal é a gente se perdeu, cara O público dói... Enfim Deixa eu ver os recados finalizados Vai, vai, vai Foi 1x0 1x1 Aí agora a Hitch abre 2x1 Aí eles empatam 2x2 3x2 4x2, Denver É 4x2, Denver 4x2, Denver Não adianta fugir, não, pô Não adianta fugir Hit em 7, hit em 7 Hit em 7 Não Pra fazer a história Ser o único time que veio Da oitava seed A ser campeão da NBA É, isso vai ser foda também Mas é muito mais maneiro Que o cara que foi draftado Na 42ª posição Ser para o MVP campeão Pô, não é mais foda É, muito mais foda Não é Do que o time que veio Da oitava seed Muito mais foda Porque o Miami já tem título É, pô Ah, o Jimmy Butler não Tem esse detalhe Mas ninguém aqui é Seria o primeiro título É a Mandy Jim Butler Exato Seria o primeiro título Do Denver Nuggets A primeira final que eles jogam Com o MVP O Double MVP, né Que provavelmente vai ser O Finals MVP É, ganhando E eu falei lá no começo Que é pra cuspir na cara da Embiid Que o Embiid levou o MVP Mas o que que vai fazer Igual o Jordan Vai levar o Finals MVP Vai levar o título ainda A gente tá falando De um time de oitava seed Cheio de undrafted Com um único All-Star Que é o Jimmy Butler Nem vou considerar o Ben Anderbaix e o All-Star Não, ele é Ele é sim É sim É sim É sim Tem que considerar Embora eu não goste dele também Mas ele é um All-Star Tá escrito lá É um All-Star Não sou eu E Pat Riley aí Mais uma vez Se provando Ser o maior Dono de franquia E enfim O maluco é brabo demais É, isso aqui é uma coisa A hora que vai ter Toda uma organização Já ali no Risk Day Um atentão Os caras já tem Mas os seus argumentos São bem menores Do que eu O que é isso? O David tá chegando agora Tem os quatro e cinco As únicas duas Irrelevantes As duas únicas Irrelevantes São os undrafted Os undrafted Mas o que eu já falei também Se perder Ah, mas são undrafted E se ganhar Não, mas pera aí É superação, André Então tipo Foda-se Que é um draft Tá jogando NBA Tá jogando NBA Não vem com esse papinho É maneiro É estatística É estatística É a história de superação Foda, pô Superação, é Tomaram um tiro na perna Tão jogando Não sei o braço Pô, pelo amor de Deus Aí vocês já estão Mudando a narrativa Não, mas não Mas não é superação, mano Primeiro título Trafitado no bagulho De Nugget Comercial de Nugget De taco Tá ligado? De taco ainda De frango Pô, é foda Primeiro tipo Vem da rua, pô Ah, melhor Aí, aí O Jokic também vem da rua Da rua e é Sérvia Porra, não estás querendo Vem da guerra Desculpa aí Que no vídeo lá Eu falei Eslovênia Era Sérvia Ele matou muita gente Na Sérvia Os irmãos dele Com certeza O irmão dele Foi preso Por sequestro E o outro É lutador de MMA E já se envolveu Tem mais superação Que Ah, família do Jokic E ele bebia Coca-Cola E jogava videogame Jokic Top Top pra caralho, mano O maluco gordinho Ele superou, mano Tá ligado? Ele tipo assim O Filipe Filipe Archerberg Archerberg O trabalho que ele fez Com o Jokic É bizarro O Jokic Não acreditava nele Tá ligado? O título é do brasileiro Exato Irmão, Jimmy Bander Passou do Neymar Tá gostando Mas é um ponto Tem mais brasileiros Torcendo pro Rich Do que de fato Pro Neymar Mas é Lá na Flórida também É foda Não, aqui também Lá também Os brasileiros Vai pra Flórida Nunca moro nos Estados Unidos Nunca mais voto pro Brasil É, você também tem esse ponto Mas é Não, mas é Mas vai ficar nessa Nasceu no Brasil Vai morar na Flórida E fica Não, mas eu sou americano Nunca mais eu voto pro Brasil Não, pô Mas isso qualquer lugar do mundo Não, mas o brasileiro Aqui é o Brasil E só nos Estados Unidos Aqui é o Brasil Valeu o Vin Diesel Se um dia eu for morar nos Estados Unidos Eu não vou ficar falando Não, o Brasil é merda Mas o jogo 7 também é bom O jogo 7 também vai ser Vai ser foda Um joguinho 7 de bobeira Ah é, é bom que dá tempo De bater os 10 mil também Exatamente Então tomara que vai 10 mil Pra isso, gente Pensei que vocês curtem o vídeo Comentem, compartilhem Se inscreva Grupo do futebol Grupo do basquete Grupo do jiu-jitsu Grupo dos cachorros lá Dos pés O grupo do trabalho aí Da faculdade Que eu sei vocês aí Alunos de faculdade Vocês fazem o grupo aí Com 4 ou 5 pessoas Pra fazer trabalho Manda lá Usa a gente de referência É, pô Aqui, ó Pô, veículo de comunicação Mataforma, pô Inovadoras, diferentes Qualquer coisa Se for lá Faz um TCC sobre a gente Exato Mas é isso, né, rapaz E além disso Se eu aqui, ó Lângua de ponto oficial Os mais bravos da cena Vai chamar as bestas de todas Esse jogo está maravilhoso demais Essa do Embiid Tá mais a pena Falso deus? Digo com vocês Muita coisa, né Muita coisa Não sou eu que estou falando Tá relaxando Enquanto o jogo está fazendo Desipul-duplo em final de NBA Mas aí foi o que, né Quem deve estar mais feliz agora Nesse momento E o Wilkes Será? O Wilkes está mais feliz Com o que? Viu? Não está na final de NBA Ah, com certeza Ah, por que o Embiid Estaria feliz, pô Porque ele está relaxadão, mano Ah, nada, mano Só mostra o quanto o lixo Ele é quem não tem compromisso Com aquele jogador Então é isso Ah, foda E a indice aqui, ó Betano também, mano Tem lá no site Betano Para vocês conseguirem Fazer apostas Com o nosso cupom Está aqui em cima São 5 reais que vocês têm Para poder fazer uma aposta De graça Mas lembrem sempre, mano Caso de apostas Podem ganhar Responsa Só mais de 8 anos Então apostas Com responsabilidade Sempre Mas faça a fézinha lá também Porque estamos com os caras Estão esperando Ele bem Então tem muito jogo aí Não me culpe pelos seus palpites merdas Entendeu? Faça você o seu jogo Não vem Ah, Kanova Você falou Não falei nada Não venha usar a minha palavra Eu tô falando aqui Profissional da comunicação Não é nada de aposta, não Eu faço aposta Mas aí sou eu e eu Entendeu? Faça você também Lá na Betano Inclusive Mas com responsabilidade Pelo amor de Deus Não comprometa o dinheiro Da escola da sua filha Entendeu? Da sua conta de luz Da pensão Que você deveria dar Para quando você não está pagando Exatamente 3 meses de pensão atrasada Agora você vai querer Calma Contagem Não dá Não dá Vai devagar Entendeu? Aposta com responsabilidade Que é boa, velho É boa, velho É quinta-feira Para mim de novo Mas eu tô indo embora de novo Porque eu sou muito afobado É isso A minha responsabilidade Recados dados Like, inscrição Compartilhamento Todas as redes sociais Arroba Basquete Talks Instagram, Twitter Ticatoc Instagram Instagram Mas é Rebola É isso, né? É isso, é isso Arroba Canop Arroba Lohan.crime Arroba Iambaranchi Arroba Basquete Talks E arroba Tem mais alguma arroba? É isso Arroba Lenguja É um de ponto judicial E a Betano também Acho que é a roupa Betano Brasil Se não me engano É, é isso, rapaz Semana tá vindo muito conteúdo aí O Oficial do Saga chegando daqui a pouco Então a gente tá pensando em coisas novas pra vocês Tem conteúdo de brado Inovar Não solta na mão da gente Só vem com a gente Vem com a gente Que a gente vai elogiar vocês no caminho da NB É isso Valeu família Tamo junto Você foi meu herói Meu bandido Karol queimou Momento para aqui Tchau 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 Tchau